Lá do Sul, região da Serra, Pernambuco, Macedônia, Paris, IP... Então, daqui eu ligo várias quebradas, imagina aquele locução tocando em cada uma dessas caixas que fica aqui. Vocês podem observar. CB na voz, originalmente original, lá do Sul, 011 Records. Mais uma. Para os meus fãs, para os letristas que são os meus fãs, e para os plagistas que são os meus fãs. Muito cash, vários flash. Nosso time é de tap, que bomba. Sou o cheque, nós é o chefe. Nesse mar de funk, sou a onda. Abusivo, CB conclusivo, nada incisivo, pronto pra arrebento. Não sou médico ou cirurgia, mas pra abrir sua mente, seu procedimento. 300 louco comigo foi. 300 balas pro pente. 300 tiros pra cima dos bicos. 300 jeitos de entrar na sua mente. Minha lima te fez dependente. Minha ideia vem demais que o crack. No meu time os loucos é chapa quente. Se quiser vem de frente, covarde. 300 louco comigo foi. 300 balas pro pente. 300 tiros pra cima dos bicos. 300 jeitos de entrar na sua mente. Minha lima te fez dependente. Minha ideia vem demais que o crack. No meu time os loucos é chapa quente. Se quiser vem de frente, covarde. Originalmente original, CB na voz lá do sul. Escreve? Não sei o que vão dizer. E aí, maniga. Salve, Dandan. O monstro. Meu irmão. Fechamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.